Música Olá, JB! Dica de Cinema está no ar trazendo as novidades da Sétima Arte para vocês. As estreias dessa semana estão imperdíveis. E a primeira é um conto de fadas, muito conhecido por todas as meninas que suspiravam ao ver a Bela e a Fera. E o remake está encantador, com efeitos visuais imperdíveis, assim como a maquiagem da Fera, que está impecável. Você vai sair do cinema super apaixonado. Vale a pena conferir. O que sabe de mim? Nada. Talvez seja conveniente não pensar em seu passado, mas não vou desistir. Bela, se você não voltar, eu morrerei. É melhor me dizer alguma coisa empolgante. Filho meu não frequenta um dia. Isto aqui é de um castelo abandonado. Se levar para você, recupera o resto do tesouro. Deus da floresta, deixe-me voltar para junto dele. É meu único pedido. É meu único desejo. O que você viu? Deixe-os ir. A Bela e a Fera conseguirá me amar. E saindo diretamente do romance e indo para o terror, temos Livrai-nos do Mal. Para pessoas assim curiosas como eu, e que adoram o terror, mas também um sustinho, não podem perder esse filme. Ele conta a história do policial Ralph Sartre, que une forças com um religioso especializado em exorcismo para combater uma série de possessões demoníacas, que vem desencadeando crimes em Nova York. É um filme que os amantes do gênero vão ver e rever. Eu estou correndo para o cinema porque eu sou aficionada por terror também. O que significa isso? Eu tenho experimentado dois tipos de mal na vida. O mal no secundário, o mal no que os homens fazem, e o mal no primário, que é algo mais inteiro. Você não pode lutar do jeito normal. Você ouve três vozes. Uma das vozes vem de uma garota de cinco anos. Mãe! 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 E para terminar num clima mais leve, a nossa última dica é um romance típico novaiorquino, mesmo que nada dê certo. Ele conta a história de uma cantora que se muda para Nova York, mas logo após chegar no local, seu namorado americano decide terminar o relacionamento. Em plena crise, a moça começa a cantar em bares até ser descoberta por um produtor de discos, certo de que ela pode se tornar uma estrela. É um filme que faz você sair suspirando e morrendo de vontade de conhecer aqueles belíssimos lugares em Nova York. Vamos gravar um álbum. Você não precisa de um estúdio. Você precisa de um estúdio. Você precisa de um estúdio. Cada música fazemos em um lugar diferente. Under a bridge. Cheia de town. Rorando em Central Park. O que acontece, vamos gravar. Se você ficar derrindo. Vamos gravar. Ei, você, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se você quiser, seu bairro quer a música. Se eu puder fazer algo que eu fiz para nós, você pode me dizer o que é. Eu acho que tudo está mudando. Eu estou no tempo. Eu estou no tempo. Eu estou no tempo todo, não? Agora e eu estou no tempo todo. Agora eu estou no tempo todo. Um cara que o que Ioners, eles não Miramido. E atrecer as pessoas as pessoas, elas não me acham com quem é. Quando eu estou no tempo todo. Esse é um longo de uma ósara, não é? É um tipo de longo padrão. Isso lá em uma mágia. Quando eu estou no exemplo. Tudo certo. Lembrando que a Porto Seguro sempre traz benefícios para seus associados e segurados. Eles que estão sempre atualizados com as novidades da cultura. Acesse o site www.portoseguro.com.br E lembrando também do desconto no combo pipoca mais refrigerante de 50%. E sempre pensando nos seus associados e segurados, a Porto está trazendo nos dias 20 e 21 de setembro o Palavra Cantada no Coliseu. Dia 26 de setembro teremos Adriana Calcanhoto também no Teatro Coliseu. E no dia 27, BJ Thomas lá no Mendes Convention Center. 30% de desconto para clientes Porto Seguro mais um acompanhante. Até a próxima Dica de Cinema. Música 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 Música